Olá pessoas, hoje é dia 9 de novembro e eu estou aqui com um caroço de manga que está sendo brotado aqui. Para quem não sabe, para brotar caroço de manga tem que ter uma manha especial, que é você tirar aquela casca grossa que ela tem, que é essa aqui, eu guardei aqui para mostrar. Ela é bem dura, bem difícil de cortar, mas com estilete e muito cuidado dá para você tirar. No caso, eu cortei aqui, fui cortando aqui na beiradinha, essa beiradinha aqui da borda e depois fui abrindo ela para conseguir tirar o caroço de dentro. Aí no dia 13, 13 de 10, eu coloquei ela aqui nesse recipiente com água para ela ficar úmida e começar a brotar. Então hoje, na verdade amanhã, amanhã está completando quatro semanas e ela está desse jeito. Com duas semanas, ela começa a brotar, ela começa a aparecer a raiz aqui. Então, aqui ela já está completando amanhã quatro semanas e você pode ver que ela está começando a ficar esverdeada. Isso é um ótimo sinal, é um sinal que está bem saudável e que provavelmente essa muda vai crescer de maneira bem saudável. Então, aqui, essa parte aqui é onde sai a raiz para baixo e aqui já dá para ver que está começando a sair o brotinho, que ele vai subir para cima, né? Por outro lado. O brotinho está começando a aparecer aqui já com a cabecinha ali bem esverdeada e essa parte aqui, essa polpa, essa parte carnuda aqui, depois ela vai abrir e é daqui que vão sair as folhas, as primeiras folhas da muda de manga. São folhas grandes, são folhas enormes. Então, agora que ela já está aqui com uma raiz bem desenvolvida, eu vou plantar ela num vaso e deixar ela seguir crescendo num vaso e vamos ver o que acontece daqui para frente. Então, depois de um mês, quatro semanas, o brotinho de manga tirado direto do caroço está deste jeito. Então, à medida que houver aqui novos desenvolvimentos, eu vou gravando aqui num vídeo para mostrar como que ela vai se desenvolvendo. Então, aqui está um vaso, que na verdade não é um vaso, é um balde, que é o que eu uso para fazer as minhas mudas aqui. Tem o mesmo tamanho de um vaso, só que é muito mais barato, né? Isso aqui eu paguei, acho que, quatro reais no mercado, enquanto que um vaso deste mesmo tamanho, eu não pagaria menos do que vinte reais. Então, eu uso e recomendo usar estes baldes que se compram em mercados e é muito barato. Então, agora vamos colocar aqui o recém-nascido broto de manga. Eu vou colocar aqui e vamos deixar ele brotar. Eu coloquei aqui mais ou menos metade de terra, então agora eu vou colocar ele aqui. e encher mais um pouco de terra, né? E mais tarde, conforme a necessidade, de repente, tem espaço ainda para colocar mais terra, né? Porque essa, essa, ela vai crescer uma árvore, né? E vai precisar de uma boa sustentação, que ela cresce bastante as raízes para baixo. Então, vamos dar sequência. Então, aqui está. Deixei aqui essa parte da semente para fora, né? Porque depois o broto, ele vai aparecer por aqui e vai crescer. E essa parte aqui, ela vai abrir e vai virar as folhas da muda. Então, vamos deixar assim e vamos ver como segue daqui para frente. E aqui, aproveitando para mostrar. Ah, bom, eu deixei a terra aqui bem encharcada, né? Porque essa terra estava seca. Que é a terra seca que eu costumo usar aqui. Eu gosto de deixar ela bem seca. Que é bem fácil de trabalhar assim. Essa terra aqui tem aqui, uma terra preta, terra boa para fazer plantações. Embora, geralmente, nasça mais mato do que qualquer outra coisa. E só para mostrar um pouco aqui do que eu ando fazendo. Bom, esse aqui é um pé de abacate que eu estou cultivando. Ele está, acho que já faz com uns dois anos agora. Está bem grandinho, está com uns 60, talvez 70 centímetros de altura. Está crescendo bastante. Aqui, mais umas mudas. Muda de laranja. Laranja, que eu adoro tomar suco de laranja em casa. Então, eu tenho aqui muitas mudas de pé de laranja crescendo. Essas aqui estão maiorzinhas. Eu vou esperar elas crescerem mais um pouco. Para daí plantar lá fora, né? Que aqui nós estamos dentro da estufa que ainda está em construção. Então, aqui é um pé de maracujá. Está crescendo. Aqui são várias mudas de hora pronobis. Que eu plantei aqui em vaso também. Eu estou deixando ela crescer. E acredito que agora, eu acho que ela já cresceu demais. E eu vou tirar ela do vaso e arrumar algum lugar para ela plantar. Esse ano ela está se desenvolvendo bastante. Isso aqui tudo é hora pronobis. Crescendo, 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 crescendo. Então, está indo super bem. Aqui são chuchu. Deixa eu afastar um pouquinho para mostrar mais aqui. Chuchu e maracujá. Então, eu coloquei o maracujá para crescer. E ele está crescendo maravilhosamente. Está subindo. E lá em cima, eu estou fazendo ele deitar para o lado de fora. Porque a ideia era colocar ele para crescer todo aqui dentro. Mas, já deu para ver que não vai dar muito certo. Porque ele ocupa muito espaço. E acaba tapando toda a visão. Então, está crescendo tudo. E isso aqui é chuchu e maracujá. Aqui, mais um pé de chuchu. E mais um vaso de hora pronobis crescendo. Aqui, outro pé de abacate. Que está crescendo aqui também. Está saindo umas folhinhas novas agora. E aqui, algumas mudas de kaki. E essas mudas aqui também foram brotadas a partir do caroço. Que eu gosto de fazer dessa maneira. Eu adoro plantar as coisas e ver elas nascerem e crescerem. Aqui, há uma muda que eu estou tentando aqui fazer um timelapse. Coloquei uma câmera aqui para fazer imagens. Cada dia, eu tiro uma foto. E depois, usar as fotos para fazer um videozinho. Para mostrar o crescimento da planta ao longo dos meses. Aqui, mais mudas de pé de laranja. Algumas que não deram muito certo. Porque as lagartas comeram. Laranja, 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 laranja. Mais pé de laranja. Mais laranja, laranja. E mais alguns pé de laranja. E aqui, algumas mudas de grama japonesa. Que eu estou tentando cultivar em blocos. Para depois, eu poder fazer um jardim. Usando esses blocos. Mais ou menos prontos. E é isso. Então, essa é a minha estufa. Que está em construção no momento. São 3 metros aqui de largura. Por 5 metros de comprimento. Essa aqui é a parte da frente que está fechada. É mais ou menos fechada. Falta essa parte de cima. Que eu pretendo fechar ainda com plástico. Para evitar a entrada de insetos. E aqui as laterais. Que ainda não está pronto. Essa parte aqui ainda vai ser toda desmontada. A ideia é colocar uma porta aqui. E o resto é fechar com tela. Aquela tela bem fina de mosquiteiro. Para evitar a entrada de mosquitos. E aqui do outro lado também. Vai ser tudo fechado com tela. Aqui a parte da frente com plástico. E a parte de cima. Com telhas translúcidas. Para deixar entrar bastante luz. Agora está só a metade. Eu quero ver se eu coloco mais telhas translúcidas ainda. Deixar todo o telhado aqui. E translúcido para entrar bastante luz. E deixar as plantas crescerem. E bom. O resultado é isso aí. Pelo menos. Uma das poucas coisas que eu consegui plantar aqui. E realmente colher. Que foi o chuchu. Esse ano eu estou com seis pés de chuchu crescendo. São um pé lá. Mais um aqui. Mais outro aqui na outra ponta. E mais três pés fora da estufa. E o pé de maracujá. Que eu acredito. Esse ano vamos ter. Uma colheita maravilhosa de maracujá. É esperar crescer. E começar a colher. É isso galera. Abraço para vocês. E assim que eu tiver mais novidades. Eu posto aqui no canal. E aí E aí E aí